Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. Esse aqui é um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente. De segunda a sexta-feira nós estamos aqui e sempre tratamos em cada dia da semana de um assunto relevante. Nós tratamos aqui na segunda-feira de direito do consumidor, na terça nós tratamos de direito do trabalho, na quarta uma quarta é direito comercial, na outra direito imobiliário. Tratamos também na quinta-feira de direito de família e na sexta-feira nós tratamos de direito previdenciário. Que é o que nós vamos fazer hoje e daqui a pouco eu vou anunciar quem vai estar conosco aqui. Lembrando que esse programa é feito exatamente por vocês e é feito por vocês através das perguntas que vocês fazem. Vocês nos mandam perguntas e eu vou dar os endereços para que vocês não esqueçam nunca que vocês podem participar sempre do programa. Vocês podem mandar perguntas através do nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br Podem usar também o nosso WhatsApp, que é prefixo 51 e o telefone é 985, aliás é isso aí, 985-946-773. Às vezes esqueço, mas é 985-946-773. Esse programa repete às sete horas da manhã, amanhã de manhã. Quem não pediu, quem não assistiu, vai assistir às sete horas da manhã. E também pode assistir ao vivo no Facebook. O endereço a gente vai colocar aí na tela. É facebook.com, aí põe um traço, TVE Pública RS. Então vocês não têm como não assistir. É só chegar ali e entrar numa barrinha que diz TVE ao vivo, assista TVE ao vivo. Então vocês assistem o programa sempre, normalmente ali, e fazem as perguntas através desse endereço que eu mandei para vocês. Tá bom? Conto com vocês, hein? Hoje nós vamos tratar, como eu disse, direito previdenciário. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui esse... Além de excelente advogado, é um pescador de primeira linha. Mas não, não, isso é outro assunto. Boa noite, doutor Dirceu Vendramini. Como vai, senhor? Tudo bem? Boa noite, amigo Machado. É sempre um prazer estar aqui contigo e atendendo as perguntas dos nossos queridos telespectadores. E os peixes? Está incomodando muito os peixes lá pelo Pará, ou não? Os peixes estão se criando, né? Eu acho que não tem pouca gente pescando nessa época. Então deixa eles crescerem lá. Daqui uns dias a gente vai lá pegar eles. Tá bom, então. Doutor Dirceu, nós vamos tratar hoje direito de previdenciário. E eu gostaria de saber, antes de começar as perguntas que eu vou fazer para o senhor aqui, que são muitas, eu gostaria que o senhor falasse para a gente como é que está a relação do senhor, dos seus clientes, com o INSS, com a Previdência Social. A isso tudo em função da pandemia. Como é que está a coisa aí acontecendo, doutor Dirceu? Pois é, amigo Machado e amigos telespectadores. Com a pandemia, o INSS fechou as suas agências. Inicialmente eles haviam fechado até 30 de abril, depois estenderam até 30 de maio, e agora está prorrogado o fechamento até 19 de junho. Possivelmente até vai se estender mais para frente um pouco ainda. E nesse período realmente as coisas ficaram diferentes. Antigamente o segurado ia na agência, fazia seu pedido lá na agência. Os advogados também tinham, através de uma ação civil pública, a possibilidade de ir na agência e ter um atendimento preferencial lá para os seus clientes. Não há mais essas possibilidades. E agora tudo tem que ser feito pelo modo remoto, através de três canais. O segurado pode pedir benefício ou informações pelo 135 pelo site meuinss.gov.br e os advogados que antes podiam ir nas agências, tendo um atendimento preferencial, nas agências agora não tem mais. Agora eles têm que utilizar a plataforma SAG Advogados, que é uma plataforma especial para os advogados, que tem convênio com as OABs dos estados e alguns outros órgãos de classe. E os advogados podem despachar seus pedidos através do próprio escritório. Alguns benefícios têm uma rotina especial, inclusive, agora. Por exemplo, para pedir auxílio-doença, agora, a rotina envolve uma série de coisas diferentes do que era antes. A pessoa pode pedir pelo site meuinss, o segurado. O próprio advogado também pode usar o site meuinss, se tiver a senha do segurado. E pode encaminhar o pedido de auxílio-doença mediante apresentação de um atestado médico do médico assistente desse segurado. Por quê? Porque nesse período não tem as perícias presenciais, porque as agências não estão funcionando. Aí você pode encaminhar esse pedido através do site meuinss, só que esse atestado tem que ter umas certas características que a lei exige. Ele tem que ser em forma escrita, sem rasuras, de forma legível, nem sempre a letra do médico. Então, ele tem que caprichar nesses atestados, para o servidor entender a letra dele. Tem que ter o carimbo do médico, a assinatura do médico e o nome legível do médico. Tem que ter também a descrição da doença que esse segurado tem e tem que ter ou a descrição da doença ou então o SID, que é o Código Internacional de Doenças, o número lá, o código daquela doença que ele tem. E também o médico tem que estimar por quanto tempo esse segurado vai ficar em repouso ou incapaz para o trabalho. e ele vai estimar lá. Não, ele precisa de três meses, de quatro meses, de cinco meses, de seis meses, porque ele precisar ficar afastado do trabalho. O INSS, por sua vez, vai dar para ele, vai adiantar para ele três benefícios no valor de um salário mínimo cada um. Terminando esses três benefícios, ou então, se o INSS abrir suas agências antes disso, o INSS vai convocar esse segurado para fazer uma perícia presencial. Bom, nessa perícia presencial ficar configurado que ele precisa de mais tempo para ficar em benefício, o INSS vai dar mais tempo. E se o valor do benefício for maior do que o salário mínimo, também o INSS vai pagar as diferenças, que ele só recebeu um salário mínimo, mas vamos supor que o benefício dele fique em dois mil. Ele ganhou só mil e pouco. Então, o INSS vai pagar essa diferença de uma vez só e dali para frente vai começar a pagar o valor correto. Também, depois, também, o benefício de prestação continuada também tem uma rotina diferente. A principal alteração é que ele vai receber um adiantamento de R$ 600,00 o benefício de prestação continuada, que é o LOAS, que é o benefício sustencial. Não é propriamente um benefício previdenciário, mas é um benefício que o INSS administra. Muito bons os esclarecimentos que o doutor Dirceu Vendramini dá para vocês, porque todo mundo, assim, fica entendendo o que está acontecendo com o INSS. Às vezes, as pessoas ficam um pouco bravas, né? Oh, não sei, até agora minha aposentadoria, essa pandemia está me incomodando. Mas não é. São todas as leis que estão sendo cumpridas aí para que tudo funcione normalmente. Doutor Dirceu, tem uma série de perguntas aqui e eu vou começar a fazê-las, pois, então, daqui a pouco, já vou estar na hora de a gente se reaposentar. Bom, vamos deixar para lá isso aí. A primeira pergunta é de um telespectador que pede para não ser identificado. Um telespectador anônimo que diz o seguinte. Minha esposa completou 60 anos em março. Ela trabalhou até 1998 e depois foi pagando como autônoma. Autônoma do lar, código 1473. Conseguiu fazer o cadastro dela no meu INSS. Diz no site que faltam quatro meses e 15 dias para ela pedir aposentadoria. Olhei que serão contabilizadas as contribuições até o mês de novembro de 2019. Pergunto, é preciso pagar mais desses quatro meses? Bom, primeiro, ela contribuiu no código 1473, que é o código do contribuinte individual, que paga 20% sobre o salário de contribuição que ela escolheu. Vamos supor que ela escolheu R$ 1.500 ou R$ 2.000. Se ela escolheu R$ 1.500, ela vai pagar R$ 300 por mês como facultativa contribuição mensal. E é que pela regra de transição do artigo 18, parágrafo 1º da Emenda Constitucional 103, a mulher se aposenta por idade neste ano com 60 anos e meio. Então, ela completou 60 anos em março, ela vai se aposentar em setembro, no dia do aniversário dela. Então, no dia posterior ao aniversário dela, ela pode encaminhar lá em setembro, porque ela tem que ter 60 anos e meio, e ela vai completar 60 anos e meio. Em setembro, já que ela nasceu em março, ela precisa mais de seis meses, de março a setembro, vai dar certinho em setembro. Mas no dia do aniversário, no dia posterior, ela encaminha. Agora, se ela precisa pagar esses quatro meses e meio ou não, eu precisaria saber quantas contribuições ela fez. Se ela fez já 15 anos de contribuição, ela poderia não contribuir mais. Mas se ela não, que se falta quatro meses para completar 15 anos, aí ela tem que contribuir esses quatro meses. mas mesmo que não falte quatro meses, às vezes é bom ela contribuir para manter o valor dela, né? O oitão para até conseguir um valor um pouquinho maior. Mas aí eu precisaria saber exatamente o dia que ela nasceu, que eu sei que ela fez 60 em março, mas em que dia que foi, eu precisaria saber também quantos meses ela tem de salário de contribuição, os meses exatos. E aí eu poderia até dar uma resposta um pouquinho mais conclusiva. Mas enfim, eu acho que melhor ainda ela contribuir. Só que, para ser objetivo, se ela já completou 15 anos de contribuição, hoje ela não precisaria, em tese pelo menos, contribuir mais. Só que também, dependendo do tempo que ela parou de contribuir, o meu medo é que ela perca a qualidade de segurada. Então, o conselho melhor que a gente tem que dar nesse caso é continuar contribuindo, porque eu também não sei de todos os dados dela, né? O senhor Gilson, ele não diz de onde é, ele também é o senhor Gilson, nosso amigo Gilson, que está acompanhando esse programa. Ele está aposentado desde 2011, por tempo de contribuição. Foi aplicado o fator previdenciário e seu benefício tinha o valor equivalente a quatro salários mínimos. Hoje, está recebendo o equivalente a três salários mínimos. Ele quer saber se terá sucesso caso processe o INSS para recuperar as suas perdas. Seu Gilson, pelo que o senhor coloca aí, pela letra fria do que o senhor coloca aí, desse caso aí, não teria sucesso, não. Por que que não teria sucesso? Porque os quatro salários mínimos lá de 2011 equivalem exatamente ao seu benefício que o senhor recebe hoje, embora ele pareça só três salários mínimos. Só que quem subiu, quem subiu mais foi o salário mínimo. E os quatro salários mínimos que o senhor recebeu lá atrás, corrigidos pelo INPC, dá exatamente o valor que o senhor recebe hoje. Agora, o senhor, de 2011, o senhor só pode revisar isso no máximo no prazo de dez anos. Então, realmente, até 2021, se o senhor tem direito a alguma revisão, o senhor tem que pedir antes de completar dez anos. Mas não por esse fato. Pode ser que haja outro fato. Quais os outros fatos que podem ser que o senhor lhe dê direito à revisão? Por exemplo, o senhor teve um período rural que não foi incluso no seu tempo de contribuição. Por exemplo, também, o senhor teve um período especial que não foi considerado especial no seu tempo de contribuição. Também, por exemplo, se o senhor serviu o exército que não foi computado, ou então algum outro período que não foi computado, bom, aí sim, o senhor poderia pedir a revisão. Mas, por esse fato apenas de que o senhor se aposentou com quatro salários mínimos e agora ganha três, não, esse aí não tem futuro, essa demanda judicial. Pô, eu estava ouvindo o doutor de seu falar agora aqui, fiquei numa tristeza, rapaz, porque não tenho nome em quadro em nenhum. Eu vou continuar com a minha aposentadoria aqui o resto da vida. Mas, não estou reclamando, estou apenas comentando. A dona Terezinha mora na cidade de Montenegro. Ela, opa, ela elogia os profissionais que participam do programa pela educação e atenção aos telespectadores. Muito obrigado, dona Terezinha. Ficamos muito felizes com a sua observação aqui e com esse elogio que a senhora manda para o programa. Ela quer saber se quem completou 60 anos até 2011 pode se aposentar mesmo sem ter contribuído durante 15 anos, doutor Dirceu. Terezinha, também agradeço pela parte que me toca. Mas, olha, quem se aposentou em 2000, a mulher que se aposentou em 2011 precisava ter 15 anos de contribuição. Já, quem se aposentou um ano antes, em 2010, precisava um pouquinho menos, que era 14 anos e meio. Já, quem se aposentou um ano antes ainda, precisava seis meses menos ainda. Então, em 2011 foi o último ano, aliás, foi o primeiro ano, né, que já não tem mais o desconto de tempo para quem se aposentava. Então, a partir de 2011 para cá, não tem mais a redução do tempo. e só até 2019, né, porque 2019 acabou, já exige uma idade diferente. Até 2019, 11 de novembro de 2019, veio a emenda constitucional 103 e aí, agora exige um pouco mais. Já neste ano, a mulher precisa ter 60 anos e meio para se aposentar por idade e 15 anos de contribuição. Doutor, diz assim, a dona Simone de Tapes, ela diz que gostaria de saber como fica a situação de quem tem 51 anos de idade e quase 20 de contribuição com a reforma da Previdência. Pois é, dona Simone, olha só, a senhora não se, a senhora vai ter que ir até os 62 anos de idade contribuindo, né, e se a senhora continuar, contribuindo até completar os 62 anos de idade, a senhora vai ganhar 90% da média de todos os seus salários de contribuição, né, porque a senhora vai, a conta é a seguinte agora, chega no dia da aposentadoria, a senhora vai completar 62 anos de idade, a senhora vai ter direito se aposentar, aí vão pegar 60% da média dos salários de contribuição da senhora e vão acrescentar 2% a cada ano que passa dos 15 anos, então, a senhora vai ter 21 com mais 11, 31 anos, e a senhora vai ter, então, 60 mais 32%, né, 32%, 60% mais, exatamente, vai dar 90% da média de todos os salários de contribuição que a senhora contribui toda a sua vida contributiva, desde 7 de 94 para cá, então, vai pegar a média desde 7 de 94 até a véspera da aposentadoria, pega essa média e a senhora vai ganhar 90% dessa média, mas só vai se aposentar aos 62 anos. Doutor, a dona Leila, ela mora na cidade de São Leopoldo, ela diz o seguinte, meu marido completou 65 anos em março de 2020 e já tem 30 anos de contribuição, disseram que é para ele pagar pelo benefício, ou seja, um mês este ano e depois só no ano que vem em janeiro, ela quer saber se isso aí está certo. Olha, dona Leila, seu marido já tem direito de se aposentar, pois ele já fez 65 anos em março, né? Então, eu não vejo motivo a não ser que ele queira aumentar o valor, mas pagando desse jeito um esse ano ou outro ano que não vai aumentar, não vai aumentar em nada. Melhor é encaminhar logo o período de aposentadoria porque ele já tem direito adquirido, ele tem 65 anos de idade, tem 30 anos de contribuição ele vai ganhar ele vai ganhar 60% mais mais 20%, ele vai ganhar 80% da média porque para o homem é 2% do que ultrapassar de 20 anos de contribuição. Então, ele pode encaminhar o pedido dele que ele já tem o direito adquirido a qualquer momento, se ele não encaminhou ainda, eu acho que ele já deveria encaminhar imediatamente. doutor disse, hoje é o dia que a gente está recebendo elogios aqui, isso nos enche de alegria e de satisfação. Diz aqui o senhor Sérgio que esse é um dos raros programas de qualidade na TV aberta. Muito obrigado, senhor Sérgio. Nós ficamos extremamente felizes com a sua observação. Ele diz o seguinte, pelos meus cálculos quando completar 65 anos de idade terei 26 anos de contribuição. Tenho 58 anos e eu gostaria de saber como ficará a minha situação com a reforma da Previdência. Olha, o senhor tem 26 anos de contribuição nessas condições, seu Sérgio. Bom, agradeço, agradeço também pela parte que nos toca aqui, seus elogios. É sempre bom receber esses elogios e a gente fica envaidecido, a gente fica orgulhoso disso. E nos motiva a continuar, né, Machado? Mas nessas condições que o senhor coloca aí, o senhor vai se aposentar quando completar 65 anos de idade e o senhor vai receber 72% da média de todos os seus salários de contribuição, ou seja, 60% mais 2% a cada ano que exceder 20 anos de contribuição. É importante lhe dizer, seu Sérgio, que o senhor deve continuar contribuindo para não perder a qualidade de segurado, porque nesse intercurso até chegar aos 65 anos pode acontecer uma coisa inesperada, né, por exemplo, a gente deve, tem que falar isso por mais duro que seja, o senhor pode falecer, né, por exemplo, e aí o senhor não deixaria a pensão para a sua mulher. Então, é importante manter a qualidade de segurado até a véspera da aposentadoria, mas o senhor vai se aposentar nessas condições que eu lhe falei, 65 anos de idade e vai ganhar 72% da média dos salários de contribuição. A próxima pergunta é do senhor Jerônimo Keleman. Ele fez o pedido de aposentadoria dele por idade há um ano e dois meses. Me chamaram duas vezes para fazer xerox dos meus comprovantes de pagamento. Tudo em ordem, mas não me aposentaram até agora. Tenho 15 anos e cinco meses de contribuição e 66 anos de idade. Devo entrar na justiça? É o que ele pergunta. Pois é, seu Jerônimo, olha, é um absurdo isso, demorar um ano e dois meses para definir uma aposentadoria por idade que o INSS é até brincadeira. Isso é uma coisa que nos ofende. Ofende o cidadão, ofende o segurado. eu acho que nesse caso o senhor pode procurar um advogado e fazer um mandado de segurança para exigir que o INSS lhe dê imediatamente resposta do seu pedido e se for negativo entrar imediatamente também na justiça para o senhor ter seu direito. Não acredito que o INSS tenha coragem de indeferir um benefício nessas condições, mas se indeferir tem que entrar na justiça imediatamente. E o remédio para isso, o remédio jurídico é o mandado de segurança para que lhe dê imediatamente a análise e o resultado e a conclusão do seu pedido. O pedido dele está demorando tanto que daqui a pouco o pedido já está aposentado também, não é, doutor Dicel? Pois é. É tanto tempo assim, que daqui a pouco nós vamos comemorar a aposentadoria do pedido do Sr. Juliano. O Sr. Jerônimo. E mesmo porque está ficando até mais rápido um pouquinho, porque depois que começou a pandemia, o pessoal que estava na ponta atendendo os clientes foram tudo para os bastidores fazer as análises. Eu vejo que realmente a fila está um pouco menor, mas se o seu caso está demorando isso tudo, eu acho que é mandado de segurança imediato. O Sr. Luiz mora na cidade de Portão. Eles que estavam em auxílio-doença desde 2002. Me chamaram para a perícia em junho de 2017 e me liberaram. Antes disso, o INSS já tinha sido condenado à reabilitação. Queria saber se podem me liberar simplesmente assim ou se já tenho o direito de me aposentar. Tenho 16 anos e 9 meses de contribuição, mais os 15 anos de auxílio-doença. Estou com 58 anos e estou desempregado. Sr. Luiz, eu espero que o senhor tenha feito uma contribuição pelo menos depois que cessou o seu auxílio-doença. Porque se o senhor não fez, o senhor vai ter um prejuízo muito grande. Mas, se o senhor fez uma contribuição, pelo menos uma contribuição posterior à cessação do seu benefício por incapacidade, o senhor teria hoje em torno de 32 anos de contribuição. E nessas condições que o senhor está colocando, o senhor só vai se aposentar com 64 anos e meio. Porque daí o senhor vai ter o tempo de contribuição e a idade necessária de acordo com a emenda constitucional número 103. O senhor vai ter como valor da aposentadoria, como renda mensal da aposentadoria, cerca de 94% da média dos salários de contribuição de todo período contributivo desde julho de 94 para cá, até a véspera da aposentadoria. Mas, de novo, eu lhe aconselho a continuar contribuindo por duas razões. Para manter a qualidade de segurado e também para melhorar o valor da sua aposentadoria quando o senhor chegar nessa idade, 64 anos e meio. Agora, o senhor não tem condições, não vai conseguir aposentadoria nesse momento. Porque o senhor não tinha 35 anos nem até novembro de 2019, porque se tivesse, dava para se aposentar, mas tinha que ter 35. O senhor não tem, nem poderia ter, porque pela conta que eu fiz aqui dá 32. Então, o senhor vai ter que ir até os 64 anos e meio. Continue contribuindo, porque chegando lá o senhor vai ter a sua aposentadoria. Tem um telespectador aqui, anônimo, que diz, quer saber o seguinte, doutor Diceu. Tenho perícia marcada para o próximo dia nove de junho. o INSS está realizando as perícias marcadas? O senhor já falou sobre isso, não gostaria que o senhor falasse agora. Não, não, as perícias marcadas estão todas suspensas, marcadas durante o período da pandemia, que agora sabemos que vai até 19 de junho, mas provavelmente vai ser prorrogado isso. O que o senhor deveria fazer? Pegue um atestado do seu médico com aquelas características que eu falei antes, mas vou falar de novo, ou seja, nome do médico, carimbo do médico, CRM do médico, letra legível, a doença e o CID da doença e o prazo estimado do repouso ou do afastamento ou da incapacidade. Um prazo estimado. E nesse prazo estimado, esse atestado tu encaminha via meu INSS para o INSS pedindo para que isso substitua a perícia presencial. O INSS vai te dar daí um salário mínimo com antecipação e aí depois que termina esse período da pandemia ele vai te chamar para fazer a perícia presencial. Doutor, eu acho que o mais difícil, o mais problemático nessa questão toda aí do atestado médico é letra legível. Porque vai entender letra de médico assim aonde? É difícil. Pode fazer no computador? Se puder, não tem problema nenhum. Agora, o médico escreveu em médico e a gente não consegue ler. É verdade. E olha, uma coisa que ressalta nesse momento, nesse momento não, depois da emenda constitucional 123 já se ressaltava isso, tem que fazer planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário é, não sei se nós temos tempo para falar sobre isso. Não, muito pouquinho. Muito pouquinho, pois é, então vamos deixar para outra ocasião. mas o planejamento previdenciário hoje em dia é indispensável. É indispensável. Numa outra ocasião eu pretendo falar melhor sobre isso, mas eu precisaria de uns, pelo menos, uns três ou quatro minutos. Não, mas eu lhe dou mais tempo na próxima vez. Doutor, Sr. Vendramini, muito obrigado pela sua participação aqui, um bom fim de semana para o senhor e volte sempre. O senhor é nosso eterno convidado aqui. Muito obrigado, Machado, um bom fim de semana para ti, para todos os telespectadores também e vamos atravessar esse período aí e depois vamos comemorar. Vamos lá. Lembrando a vocês que segunda-feira eu estaria de volta aqui às seis horas da tarde e vou falar sobre direito do consumidor com o doutor Santini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, um bom final de semana a todos e até lá. Tchau.